Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui do Hacking Rio, recebendo Davi Zuberstein. Obrigado por estar participando conosco, professor da PUC, colega da universidade. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para os jovens, contando um pouquinho da tua história. O que você pode dizer para eles e falar um pouquinho sobre você? Olha, eu me formei na PUC, engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, na época, a gente podia fazer as duas concomitantemente. Eu me formei em engenheiro mecânico e engenheiro industrial. Depois fiz meu mestrado na PUC também, também engenharia mecânica. Depois eu saí da PUC, fui trabalhar um pouco, fui para o mercado um pouco, mas logo voltei para a PUC. E depois eu saí para fazer meu doutorado. Eu fiz meu doutorado na França, na parte de economia da energia. Ou seja, eu tenho uma formação de engenheiro e depois um doutorado na área de economia, focado no setor de energia. Quando eu voltei, eu fui morar em São Paulo. Fui professor da Unicamp, um período. Depois, a maior parte do meu tempo, fui professor da Universidade de São Paulo. E saí da USP. Eu fui secretário de energia do Estado de São Paulo. Depois eu saí e fui montar a Agência Nacional do Petróleo. E foi quando eu voltei para o Rio. Eu voltei para o Rio como primeiro na época. Tinha que ser o primeiro diretor porque a agência não existia até então. Então eu montei a Agência Nacional do Petróleo. E depois que eu saí da Agência Nacional do Petróleo, eu montei uma espécie de uma boutique de aconselhamento em termos de informação de negócios, de estruturação de negócios. Nunca fui um consultor no sentido mais formal da palavra. E continuei como estou até hoje. Estou vinculado à PUC. Hoje eu coordeno na PUC também. Além do que eu já faço fora, eu coordeno junto com mais dois colegas. O Eloy Fernandes, o Gatais. A gente coordena o MBA de energia da PUC. Que legal. Uma super história. Então vamos aproveitar um pouquinho desse biru, toda essa experiência desse setor de energia para te perguntar uma coisa que me chamou muito a atenção. Você está falando que não existe energia limpa, né? Como é que é esse pensamento? Não, não existe energia limpa. Para o pessoal que faz engenharia, o que eu vou dizer talvez não seja minha novidade. Mas quem sabe da... Uma lei da natureza é a lei da gravidade. Ninguém contesta a lei da gravidade. Existem as leis da termodinâmica. Vou simplificar. A primeira lei diz que a energia se conserva. Ou seja, ela está de uma forma ou em outra, mas ela está se conservando de alguma maneira. E a segunda lei diz que em qualquer transformação você tem degradação. Ou seja, você transforma uma turbina girando em trabalho ou uma lâmpada que você acende, que vira calor e luz, você tem sempre uma degradação. Quando a gente não tem energia limpa, você não consegue um processo de ou produção ou de consumo de energia sem causar algum tipo de degradação ambiental. Uns causam mais, outros causam menos. O único que não causa degradação... A única energia que não causa degradação é a energia que você não usa. Ou seja, que aí é um outro recado. É uma energia ligada à melhor utilização, à eficiência, a você ter uma forma de utilização onde você possa evitar o consumo de energia. Então, a questão essencial é assim, tipo, onde você tem energia limpa, quando é energia que você não usa. Como é que você faz isso para conscientizar e ouvir a sua visão? Não é tão complicado, por exemplo. Tem um lado da tecnologia. Vou dar um exemplo. As lâmpadas, as leds. Uma lâmpada led hoje, ela tem além da durabilidade, também quando a lâmpada dura mais, você não precisa dar reposição, você não tem que comprar uma lâmpada nova que usou muita energia. Não dói no bolso, não dói no bolso. Não, não, não só isso. A lâmpada que você troca, ela gastou energia para ser produzida. Então, dentro daquele conceito da transformação, ela gastou energia. Então, você usa menos, você troca menos a lâmpada. No uso, você... A lâmpada antiga incandescente, que nem vende mais, que todos nós usávamos até pouco tempo atrás, ela gerava muito mais calor do que luz. Então, você acendia o interruptor para gerar energia. Na realidade, você estava gerando calor e também... Para gerar luz, você gerava calor e também gerava luz. A lâmpada led, não. A lâmpada led tem um grau de eficiência de transformação de eletricidade em luz muito maior. Você vê que em um ambiente, antigamente, ficava aquecido com aquelas lâmpadas. Com a led, você não tem mais. Então, esse é um processo. É a questão da eficiência. Vamos pegar, por exemplo, o uso do automóvel. As pessoas reclamam que o automóvel pode ser caro o uso do automóvel. Mas, deixa de ser caro. Se eu e você, por exemplo, moramos perto, em vez de cada um ir no seu carro, além de você causar um benefício para a sociedade como um todo, você está poluindo menos, você está ocupando menos espaço nas ruas, os engarrafamentos diminuem, para nós dois, está tendo um benefício econômico. Porque você deixou seu carro na garagem, não está gastando energia, e está dividindo uma conta comigo. Então, a gasolina já ficou pela metade do preço. No dia seguinte, vamos trocar o seu carro, o meu carro fica na garagem, e aí vai trocando. Então, você tem mecanismos aí, por exemplo, de não precisar usar energia, e você, claramente, você está causando benefício para você, um benefício local. E quando a gente fala, por exemplo, de aquecimento global, que é uma coisa planetária, você tem o teu benefício individual, o teu benefício, digamos, comunitário, e um benefício para o planeta, quando você não contribui para o aquecimento global. Vou puxar também o que você comentou, né? Aquecimento global, camada de ozônio, fiz uma reflexão ali no teu painel, eu queria te provocar também, falar um pouquinho disso. Olha, hoje o aquecimento global é uma das raras convergências científicas. É muito raro você ter tanta convergência científica sobre uma questão. que a temperatura da Terra está aumentando, ok, isso é inquestionável, são os números. Agora, a causa disso, e essa é a grande controvérsia, e é cada vez menos controverso, é quanto ao papel do homem, da humanidade, na realidade, em relação a isso. Ou seja, são as chamadas causas antropogênicas, ou seja, aquelas que são causadas pela humanidade como um todo. Então, cabe a nós ter uma atitude em relação a isso, porque a gente tem que imaginar que as expectativas dos danos crescentes, e que são exponenciais, estão aí, eles são para depois de amanhã, em termos de gerações, é uma geração, no máximo duas. Se não for para a gente, apesar da gente já estar tendo esses impactos, se não for para a gente, será para os nossos filhos, o pessoal mais novo que está entrando hoje na faculdade, está lá embaixo no hackathon. Está embaixo no hackathon. Esse pessoal já vai ter impactos significativos. a consciência disso, sobre isso, está aumentando. Agora, então, não tem alternativa. E outra coisa, ah, mas pode não acontecer, pode, mas isso não é uma roleta. E se você achar que pode não acontecer, pode, mas se acontecer, o que a gente faz? Não vale a pena correr o risco. Não vale a pena, não é uma boa aposta apostar que não vai acontecer. A aposta boa, se for para apostar, a probabilidade maior é que vá acontecer. E se não acontecer, é melhor para todo mundo. De qualquer maneira, terão acontecido os benefícios em função de menor uso de recursos naturais, porque o mundo também tem esses limites, não só por causa da energia, mas o uso de recursos naturais, eles vão se esgotando e vão criando, obviamente, situações muito mais complicadas para todo mundo. com certeza. E para mim, claro que tudo parte da base da educação, conscientização da população e das pessoas mais conscientes e educadas. Então, eu ia te pedir para a gente encerrar falando um pouquinho para esse público jovem, o que é da tua experiência, de todos esses, a nossa narrativa interessante, você contou um pouquinho da tua vida, das tuas experiências, o que você passaria de recado, de ensinamento? É só, antes, eu queria só complementar uma coisa, você falou que das pessoas, mas é muito importante que cobrem dos dirigentes, ou seja, as pessoas que tenham clareza na hora de votar, na hora de escolher quem vai nos governar, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente da república, um deputado, é que quem tenha, que incorpore, não precisa ser um ambientalista, óbvio, a gente não vai viver só de ambientalistas, mas que quem tenha consciência de todos esses processos, porque quando você toma uma decisão sobre uma lei, você tem que levar em consideração, pegar a cidade, quando se trata do código de obras da cidade, levar em consideração o menor desperdício de material na construção, levar em consideração que tipo de forma de energia é melhor para a sociedade, então tem todo um lado do poder público, e esse poder público é eleito por nós, então isso é muito importante, eu acho que isso é uma... Essa visão das pequenas coisas para construir esse todo é fundamental, né? Em relação à tua pergunta sobre experiências e sobre coisas que acontecem, primeiro, são coisas até de alguma maneira meio óbvias, você aproveite as oportunidades, agora o mais relevante é que para você aproveitar a oportunidade você tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades, as oportunidades muitas vezes você não escolhe, elas acontecem. A frase da moda, prepare o seu jardim que as borboletas vêm. Tem uma frase que eu acho que é atribuída ao Pascal, a sorte é mais favorável a quem está mais bem preparado, então você não necessariamente vai, a sua vida vai ser só uma oportunidade atrás da outra, mas elas acontecem, e as melhores oportunidades são aquelas que acontecem e você tem que estar preparado, então eu digo, a questão, primeiro, da formação é fundamental, não negligenciar, você não precisa ser o melhor aluno da turma, porque não necessariamente o melhor aluno da turma é aquele que vai fazer melhor tudo, não vai. Aliás, eu diria que não será necessariamente. Às vezes normalmente não é. Não, eu acho que o mundo hoje tem uma conexão do que hoje a gente começou a chamar de inteligência emocional, ou seja, da inserção. Primeiro, essa questão está preparada para oportunidade. A segunda questão que eu considero relevante é você ser capaz de estar inserido no que hoje é a sociedade, na relação com as pessoas, na relação com o que está acontecendo na política, na relação que está acontecendo com o meio ambiente, na relação que está acontecendo no seu bairro, ou seja, estar informado e ter também, ter clareza que o relacionamento com as pessoas faz qualquer processo, qualquer coisa que você entre e entre com vontade, não esqueça das pessoas que têm à sua volta, ou seja, seja para você ou fazer parte de uma equipe ou para montar uma equipe, ou seja, não adianta aquela coisa que tinha no passado da hierarquia rígida, a hierarquia é importante, muito mais pela organização do que pela opressão, ela deve ser obtida, deve ser observada, mas levar em consideração que as pessoas precisam, hoje tem outra forma de relacionamento entre elas e com as coisas que estão fazendo, então eu acho primeiro a questão preparar, estar preparado, arriscar em termos de se a oportunidade, se você achar que a oportunidade é boa, agarre a oportunidade se você for capaz, se você achar que é capaz e principalmente levar em consideração a sua qualificação, mas hoje mais ainda ou tão importante quanto a qualificação é a maneira como você se relaciona com o mundo em termos de informação, atualização e outra coisa que acho que é mais importante, nunca pare de estudar. O mundo sempre em movimento. Estudar significa não necessariamente um curso formal, você pode fazer um curso de alguma coisa online, qualquer coisa, mas mantenha seus neurônios em funcionamento. Isso aí, muito bom, buscar o conhecimento, é excepcional, adorei as contribuições, obrigado, convido a vocês a continuar acompanhando, a gente tem buscado cada vez mais com a conhecimento. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. e aí